Boa noite. O governo é contra, mas sua base no Senado amplamente a favor. Com muitos votos de parlamentares aliados, foi aprovado esta noite na Casa o projeto que na prática acaba com a chamada saídinhas de presos em feriados e datas como o Dia das Mães. Como o texto foi modificado, terá que voltar para a Câmara. E se ele sair de lá aprovado, como já aconteceu uma vez, o Executivo precisará decidir entre aceitar o revés ou comprar a briga de vetar. Isso num ambiente acirrado pela fuga dos detentos do Presídio Federal de Mossoró. Você vai ver também. A nova troca de chumbo entre os governos do Brasil e de Israel. Ministro de Netanyahu diz que Lula cuspiu na cara dos judeus. Chanceler Mauro Vieira responde que isso é cortina de fumaça para encobrir o massacre em Gaza. No Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos vetam mais uma resolução de cessar fogo. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, já está em Brasília para encontro com Lula. A longa busca pelos fugitivos em Mossoró. Agora, os afastados do Presídio Federal são servidores da área de inteligência. No litoral paulista, chega a 30 o número de mortos em ações da polícia apenas em fevereiro. No esporte, tem o tênis. Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, torce o tornozelo, abandonando o Rio Open. E o futebol, com os gols de mais uma vitória do Flamengo no Carioca. Começamos com o ambiente de bateu-levou, instalado entre os governos do Brasil e de Israel, a partir da fala do presidente Lula no domingo, equiparando o tratamento dado aos palestinos em Gaza ao Holocausto. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou como inaceitáveis e mentirosas os novos ataques à Lula, de quem o chanceler israelense voltou a cobrar um pedido de desculpas. A Heloísa Torres, que desde ontem está com a gente no passo a passo dessa história, tem as informações ao vivo. Helo, boa noite. Boa noite para você, Renata. Boa noite a todos. Hoje, o ministro Mauro Vieira falou pela primeira vez desde o início da crise no domingo. E foi duro. Disse que as declarações de Israel são mentirosas e cortina de fumaça para os ataques em Gaza. Para o governo brasileiro, Israel tem usado a situação em proveito próprio. Amanhã e depois, Mauro Vieira vai estar com os chanceleres dos países do G20. Segundo diplomatas, não vai ter como fugir do assunto crise diplomática. O chanceler israelense Israel Katz, que declarou o presidente Lula persona non grata na segunda-feira, hoje voltou com força às críticas. Vamos ver. Katz escreveu, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do pedido de desculpas. E questionou, como ousa comparar Israel a Hitler? Katz disse que Hitler levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás, uma indústria de extermínio de judeus, de forma ordeira e cruel. E o chanceler de Israel voltou a criticar Lula. Ele disse que vergonha, sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. E concluiu insistindo na cobrança por um pedido de desculpas. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. Mais tarde, a conta oficial do Estado de Israel, que é administrada pelo Ministério das Relações Exteriores, respondeu a uma publicação numa rede social com a seguinte pergunta. O que vem à sua mente quando você pensa no Brasil? A resposta do Estado de Israel foi antes ou depois de Lula negar o holocausto? Em resposta, o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, também em rede social, escreveu que o chanceler israelense Israel Katz distribui conteúdo falso, atribuindo ao presidente Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Que em nenhum momento o presidente fez críticas ao povo judeu. Tampouco negou o holocausto. E concluiu que, isolado, o governo de Israel adota a prática da extrema direita e aposta em fake news para tentar se reafirmar interna e internacionalmente. Depois veio a declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele disse que as declarações do chanceler Katz são inaceitáveis e mentirosas, que a forma como se dirigiu a um chefe de Estado de um país amigo é insólito e revoltante. Afirmou também que uma chancelaria recorrer à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo, grave e uma página vergonhosa da história da diplomacia de Israel. Mauro Vieira disse que a atitude do governo Netanyahu não reflete o sentimento do povo israelense e não está à altura da história de luta e de coragem do povo judeu. Falou ainda que a amizade do Brasil com o povo israelense remonta à formação daquele Estado e sobreviverá aos ataques do chanceler israelense. Segundo Mauro Vieira, o ministro Israel Katz distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito em política doméstica e lançar uma cortina de fumaça que encubra o que chamou de massacre em Gaza, onde 30 mil civis palestinos já morreram e a população submetida a deslocamento forçado e a punição coletiva. O chanceler brasileiro disse ainda que isso tem levado ao isolamento internacional do governo Netanyahu que a chancelaria israelense tenta esconder. Mauro Vieira disse também que o embaixador de Israel em Brasília e o governo Netanyahu foram informados de que o Brasil reagirá com diplomacia, mas com toda a firmeza a qualquer ataque que receber, agora e sempre. As repercussões internas também não param e hoje entrou na conversa, entre outras autoridades, o presidente do Senado. Renata, parlamentares aliados do presidente Lula com quem eu conversei e que falaram em plenário concordam que a comparação do presidente Lula foi infeliz e inoportuna. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, fez uma cobrança. Segundo ele, uma posição em defesa da paz e contra os conflitos, num tema historicamente complexo. A fala foi no plenário do Senado durante a sessão. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT, que é judeu, disse que os ataques de Israel na faixa de Gaza são condenáveis, mas que o presidente não poderia usar o holocausto para nenhuma comparação. Sou amigo do presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer não tiro uma palavra do que a vossa excelência disse, a não ser o final que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio. É, agora, no meio da fala, Jacques Wagner disse que não há nada a ser reparado, corrigido. E ontem a gente disse que chefes de Estado não tinham feito declarações sobre a crise. Hoje, um fez. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, saiu em defesa de Lula. Ele disse, abre aspas, É isso, Renata. Muito obrigada pelas informações todas, Elô. Bom descanso para você. Agora a gente sai do terreno das declarações públicas para o que está acontecendo no bastidor, porque governos têm ambições, têm interesses que vão além da hora da briga. Quem nos ajuda com isso é a Júlia do Ailibe. Júlia, boa noite para você. Tudo bem, Renata. Boa noite para você. Boa noite para quem nos acompanha. Júlia, você conversou com bastante gente. Você diria que a diplomacia brasileira já enxerga, já consegue enxergar um ponto de inflexão ou pelo menos um início de resfriamento dessa crise? Já tem plano para o dia seguinte? Olha só, Renata, a palavra que eu acho que mais bem define essa situação é perplexidade. Está conversando com as pessoas, todo mundo muito perplexo. É uma situação inédita na diplomacia, principalmente com um país com uma relevância como Israel. e tem gente que não descarta uma escalada ainda, antes de ter uma inflexão, uma escalada. Vamos tentar encadear todo esse bastidor. Deio a declaração primeiro de Lula, uma declaração, gente, que dividiu o governo. Essa é a realidade. A gente viu gente criticando e, de fato, houve muitas críticas dizendo que foi um tiro no pé, foi ruim para o governo, é equivocada, é errada do ponto de vista histórico, não deveria ter sido feita, mas tem os aliados ali que dizem não. Ele falou na linha do que o Petro disse, falou uma realidade e tem que falar mesmo, é importante que se fale, falou de governo, não falou do povo judeu. Bom, Lula, dessa declaração, vem uma resposta de Israel, uma resposta diplomática. Convoca o embaixador brasileiro em Tel Aviv, que é uma prática quando um país não gosta ou quer esclarecer o que o outro diz, quer fazer uma reprimenda, convoca. E aí é o que acontece. O dia seguinte essa convocação se deu de uma maneira super ilusual para o governo, no museu do Holocausto, com uma reprimenda que foi passada em hebraico. Aí tem toda uma outra discussão, gente, um outro parênteses sobre a tradutora, se tinha a tradutora, não tinha, se ela fez a tradução. Cheio de parênteses nessa história. Cheio de parênteses. Mas o fato é que você tem razão. A coisa começou a desandar seriamente ali. Exatamente ali. Lula, a expressão que eu ouvi também é que ele ficou furioso com o que aconteceu lá com o embaixador brasileiro Fred Meyer. Bom, a resposta brasileira em relação a isso foi uma resposta diplomática. O que o Brasil fez? Eles chamam o embaixador israelense para conversar fechado, sem imprensa. Só os dois. Foi uma reunião tensa, porém civilizada. Essa de ontem com o Mauro Vieira no Rio. Exato. Bem lembrado. Essa de ontem com o Mauro Vieira no Rio. E o que ficou definido era que eles iam tentar acalmar, diminuir a temperatura. E aí voltávamos a falar. Quarta vez que o embaixador foi chamado em quatro meses, Renata. Isso significa bastante coisa. Mas aí veio a declaração do chanceler e tudo saiu de fato dos eixos. O que o governo brasileiro diz hoje é que a situação é muito complicada porque está contaminada com outras questões para além da frase de Lula. A questão interna de Israel, a questão de popularidade e dificuldades de Netanyahu e a questão interna brasileira em que a oposição a Lula tem um alinhamento ideológico ao governo Netanyahu. Júlia, te peço que espere só um pouquinho. Você vai ajudar a gente mais nessa edição. Vamos lá. Bom, você viu no início do jornal uma série de novas repercussões da crise instalada entre Brasil e Israel. Aqui vai mais uma de hoje. O porta-voz do Departamento de Estado americano disse que a Casa Branca discorda da declaração feita por Lula no domingo e que não acredita que haja um genocídio em curso em Gaza. O próprio secretário de Estado, Antony Blinken, chegou nesta noite à Brasília para cumprir uma pauta que, de início, estava focada só na reunião do G20, mas que agora passa também por esta crise. Amanhã ele se encontra com o Lula. Ao vivo, quem conversa com a gente agora é a correspondente Raquel Crahembu, que veio no voo com o Blinken de Washington. Boa noite, Raquel. Oi, Renata. Boa noite a você, a todos. Renata, vai ser uma parada rápida aqui em Brasília. O secretário de Estado, Antony Blinken, só veio para o encontro de cortesia com o presidente Lula, que está previsto para durar 45 minutos amanhã de manhã no Palácio do Planalto. O Departamento de Estado disse que Blinken espera ter uma conversa dinâmica e robusta para avançar a agenda. Na pauta bilateral, vão discutir democracia, mudanças climáticas, transição energética e questões trabalhistas, que são pautas que Lula e Joe Biden são muito alinhados. Na pauta regional, Blinken vai pedir ajuda de Lula para defender, junto ao governo de Nicolás Maduro, eleições livres na Venezuela este ano e a redução da tensão com a Guiana. Eles também vão discutir segurança e paz global, guerras entre Rússia e Ucrânia, Israel e o Hamas. E aí, Renata, na sexta-feira, o Departamento de Estado dizia que trocar ideias com Lula era crucial, que Lula era parceiro importante para reduzir a tensão e encontrar solução de longo prazo ali na região. Mas as declarações do presidente, ao comparar o ataque de Israel à Gaza com o Holocausto, mudaram essa perspectiva. Lula, questionado hoje, como você falava, o porta-voz do Departamento de Estado, disse que os Estados Unidos não concordam com os comentários, que não acreditam que haja um genocídio em Gaza. Fontes do governo americano me disseram ainda que Lula precisa pensar em outra postura pública se ele quer ser um líder para mediar a paz. Que não dá para mediar a paz falando apenas com um lado e cortando relação com o outro. Ou seja, Blinken está numa saia justa nessa primeira visita dele aqui ao Brasil, Renata. Muito obrigada, Raquel. Bom trabalho para você, que eu sei que ele ainda não acabou. Antes de toda essa confusão, Blinken já tinha na agenda esta vinda ao Brasil para participar do encontro de chanceleres de países do G20, que acontece no Rio de Janeiro. É preparatório para um outro encontro mais importante no final do ano. Quem vai contar essa história para nós direitinho, ao vivo de lá, é o Edivaldo Dondóssola. Boa noite, Dondóssola. Oi, Renata. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Renato, chanceleres de algumas das maiores economias do mundo já estão aqui no Rio de Janeiro. O primeiro encontro ministerial do G20 sobre a presidência do Brasil acontece nessa quarta e quinta-feira. Eles vão tratar de questões que o Brasil considera prioritárias, como uma aliança global contra a fome e o combate às mudanças climáticas. O embaixador Maurício Carvalho Lírio, principal negociador de temas políticos do Brasil no G20, evitou falar sobre as declarações do presidente Lula em relação à guerra entre Israel e Hamas. Disse apenas que as repercussões da fala do presidente não devem dominar os debates. Ele afirmou ainda que mudanças no sistema de governança global defendidas na agenda brasileira podem ajudar a resolver conflitos em escala mundial. A defesa da paz pelo governo brasileiro é uma defesa aplicável a todos os conflitos. Ou seja, isso tem sido uma posição clara do governo brasileiro que é, no caso da eclosão de qualquer conflito, eu diria pregar pela paz. E por isso também, aí é muito importante essa história da reforma da governança global, porque uma coisa é trabalhar pela paz em cada um dos conflitos. Outra coisa é ter uma governança global que evite a ocorrência dos conflitos. Então, nós estamos apagando incêndios, na verdade, com 183 conflitos no mundo, é uma situação tão catastrófica do ponto de vista de efeitos humanitários, que, obviamente, a ação tem que ser estrutural. O professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, acredita que a crise diplomática entre Brasil e Israel não deve desviar a força de outros assuntos globais que estão na pauta do G20. Eu acredito que a agenda do G20 vai muito além da questão de gases. Nós enfrentamos a retomada das economias depois da pandemia da Covid-19, que é um assunto ainda não resolvido. Muitos países enfrentam uma questão inflacionária alta. Você tem aí a questão da fome, eclodindo de novo na Etiópia e em várias partes do mundo. Nós temos a guerra da Ucrânia. Nós temos tantos assuntos na pauta global, incluindo aquilo que o Brasil quer ter uma preponderância na liderança global, que é a questão do meio ambiente, e nós vemos que estes assuntos são mais relevantes nesse processo todo. O ex-embaixador Marcos Azambuja afirma que o episódio entre o presidente Lula e o governo israelense não deve influenciar no importante papel do Brasil no cenário internacional. O ex-embaixador acredita que a missão brasileira na liderança do G20 vai além desse impasse. O que convém ao Brasil é voltar ao que foi o nosso pecado em todo esse episódio, é ao cuidado com a língua, usar as palavras justas, medidas para evitar ambiguidades e desentendimentos. Eu espero que esse episódio se dissipe sem que danos mais duradouros persistam. O Brasil tem com Israel uma relação desde o início que é boa e que deve ser preservada. Eu creio que a navegação com os outros sócios, com o G20, com os BRICS, com as nossas associações todas continuarão com as complexidades naturais do processo, mas não por causa disso. É um episódio que não devemos deixar que seja explorado além do seu limite natural, que é efêmero, que é breve, que é passageiro. A gente lembra que toda essa crise acontece no momento em que o Brasil assume pela primeira vez a presidência do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. O Brasil convidou outros oito países para participar das discussões, além de 11 organizações internacionais. O calendário que começa agora é bem extenso. Os chefes de Estado só virão para a cúpula em novembro, Renata. Dondó, Sula, muito obrigada. Bom, agora a gente sai das questões da crise Israel e Brasil e passa para as questões da guerra propriamente dita. Os Estados Unidos vetaram pela terceira vez desde o início do conflito em Gaza uma proposta de cessar fogo apresentada no Conselho de Segurança da ONU. A diferença é que, desta vez, em paralelo, os americanos estão negociando uma outra proposta de pausa no conflito. Ao vivo de Nova Iorque, quem nos explica é o Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O governo Biden está negociando com os outros membros do Conselho de Segurança um projeto de resolução que condiciona um cessar fogo em Gaza à libertação de todos os reféns israelenses pelo Hamas. E é a primeira vez que os Estados Unidos vão apresentar ao Conselho de Segurança uma proposta de cessar fogo nesse conflito. Por isso, os americanos vetaram a resolução apresentada pela Argélia, que não vinculava o cessar fogo à libertação dos reféns. Essa resolução da Argélia teve 13 votos a favor, a abstenção da Grã-Bretanha e o veto americano. É a terceira vez que o Austin veta um pedido de cessar fogo em Gaza. O embaixador da Argélia acusou os Estados Unidos de endossar a violência brutal e punição coletiva imposta aos palestinos. Organizações humanitárias também condenaram o veto americano. E a crise humanitária em Gaza está crescendo. O projeto americano inclui um cessar fogo prolongado para aumentar a ajuda aos civis em Gaza. Mas as negociações com Israel e o Hamas, para unir esse cessar fogo à libertação dos reféns, as negociações estão paradas. Assim mesmo, os americanos vão tentar convencer os outros membros do Conselho a aprovar essa resolução e conseguir que nem Rússia nem China vetem o texto. O que vai ser difícil, Renata. Pontual, tenho mais uma questão cabeluda para você, porque hoje a Corte Internacional de Justiça, que é a mais alta instância judicial das Nações Unidas, teve o segundo dia de julgamento das políticas e práticas de Israel em territórios palestinos ocupados. Veja que a gente não está falando mais só de Gaza neste caso. E, Pontual, coincidindo com toda essa questão da crise Brasil-Israel, hoje foi o dia de o Brasil discursar nesse painel. Pois é, o caso na Corte Internacional de Justiça em Haia é separado daquele outro em que a África do Sul acusa Israel de genocídio em Gaza. A intervenção da Corte foi pedida pela Assembleia Geral da ONU, sob a alegação de que a ocupação dos territórios palestinos desde a Guerra dos Três Dias, em 1967, é ilegal e que constitui uma forma de apartheid, a opressão da população comparável à dos negros pelo regime racista da África do Sul entre 1948 e 1994. Israel apresentou sua defesa por escrito, dizendo que o caso foi apresentado de forma caricatural, apresentando Israel como vilão e os palestinos como vítimas. Nos próximos dias, 51 países e três organizações internacionais vão dar depoimentos a essa Corte. Entre esses países está o Brasil e a representante brasileira, Maria Clara de Paula Tusco, discursou hoje. A diplomata pediu que o tribunal declare que a ocupação israelense viola o direito do povo palestino à autodeterminação. Ela afirmou também que o Brasil defende uma solução que permita a criação de um Estado palestino independente, soberano e economicamente viável, coexistindo com Israel em paz e segurança. Ao fim dos depoimentos, os 15 juízes vão emitir um veredito que não tem valor coercitivo, mas vai aumentar a pressão sobre Israel. O governo israelense disse que um parecer da Corte Internacional prejudicaria um acordo com os palestinos. Renata. Pontual, muito obrigada. Bom descanso para você. A Justiça do Reino Unido começou a julgar nesta terça-feira o último recurso de Julian Assange. O criador do site Wikileaks enfrenta uma batalha para impedir a sua extradição para os Estados Unidos. Ele está preso há quase cinco anos. É acusado pelo governo americano de espionagem por divulgar milhões de documentos confidenciais dos departamentos de inteligência e defesa fornecidos por fontes anônimas. Assange poderá ser transferido para os Estados Unidos em até 28 dias, a menos que consiga recorrer a uma ordem emergencial no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que tem sede na França. E agora a gente volta para o Brasil e para Brasília para tratar de assuntos nacionais aqui. O Senado aprovou agora à noite, por ampla maioria, o fim das chamadas saídinhas de presos em feriados e datas comemorativas. A Geisa Duarte acompanhou a votação e agora nos conta como foi. Boa noite, Geisa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A aprovação do projeto que permite saídas temporárias de presos apenas para estudar ou trabalhar já era esperada. Mas o placar surpreendeu. Foram 62 votos a favor e apenas dois contrários, um do PT e outro do PSB. O Planalto era contra a aprovação, mas hoje os líderes do governo e do PT liberaram as bancadas. A avaliação de alguns deles foi de que não valia a pena comprar essa briga agora porque a derrota já era certa. E as falas poderiam alimentar discursos de parlamentares de direita. Tudo isso num momento já difícil para o governo por causa da fuga de presos de Mossoró e também do desgaste com a fala do presidente Lula sobre os ataques de Israel à faixa de Gaza. O líder do PT, senador Fabiano Contarato, que é favorável à medida, disse que a legislação brasileira já tem regras para a progressão do regime de prisão. Vamos ouvir. Não é razoável você explicar para uma família de uma vítima que teve seu filho morto por um homicídio doloso em que o cara foi condenado a nove anos de reclusão e que não vai ficar nem três anos preso. Então são muitos os benefícios já estabelecidos. O senador Sérgio Moro apresentou proposta para modificar o texto que veio da Câmara e garantir o direito de saída temporária para estudo ou trabalho. Estamos preservando, sim, aquilo que é realmente relevante para o preso semiaberto, que é a saída para a educação e para o trabalho. Ainda assim colocamos uma cláusula de segurança, uma norma de segurança, estabelecendo que mesmo para essas atividades não tem o direito à saída temporária aquele que foi condenado por crime hediondo e por crime praticado com violência ou com grave ameaça contra a pessoa. Geisa, no Congresso a gente está vendo o apoio a essa medida é amplo. Agora, fora, existem argumentos em defesa da saídinha. É importante a gente colocar esses argumentos aqui também. Isso, Renata, esse tema é complexo e está longe de ter unanimidade. Os defensores do fim das saídas temporárias dizem que muitos presos aproveitam essas oportunidades para fugir e cometer novos crimes. Mas um levantamento feito pelo G1 mostra que na última saída, no Natal, apenas 5% dos presos liberados não retornaram às cadeias. Alguns estudiosos dizem que o fim da saídinha pode desestimular o bom comportamento nos presídios. E, além disso, esses especialistas defendem que é preciso oferecer aos condenados condições de ressocialização. As pessoas vão sair do sistema um dia, as pessoas vão nos encontrar nas ruas um dia, vão encontrar as nossas famílias nas ruas um dia. É do nosso interesse que elas tenham todas as condições de se reintegrar novamente na sociedade, interromper seu percurso criminal, integrar sua vida em comunidade e na sua família, para que possam buscar a autonomia das suas vidas pós a passagem pela prisão. Como foi aprovado com mudanças no Senado, o texto agora volta para uma nova avaliação na Câmara dos Deputados. Renata. Muito obrigada, Geisa. E a Júlia está de volta com a gente para entender melhor o e agora das saídinhas. Júlia, o governo já deu várias sinalizações de que é contra esse projeto, mas o placar de hoje indica que se a tramitação evoluir como parece, vetar seria uma cirurgia política complexa. Totalmente, Renata. Pode ser até uma casca de banana para o governo. Vamos lá. Esse é um assunto que tem um apelo muito grande, tem um apelo político enorme no Congresso que é conservador, na sua maioria, nessa cara desse Congresso atual, e um Congresso que vai enfrentar uma eleição. Tem eleição esse ano, não podemos esquecer disso. Então, assim, a sociedade cobra do Congresso uma resposta para um tema que é super relevante dos que mais preocupam os brasileiros hoje, a questão da segurança. Aí tem eleição, vem os políticos que querem dar uma resposta rápida e vem essa proposta da saídinha. Muita gente que entende, a gente viu o especialista falando, analisando a frio, diz que, olha, a saída não é exatamente por aí, porque entre os elementos que a gente viu colocar está o fato de que é só preso temporário, Renata, o preso temporário já sai. Se ele quiser fugir, em tese, ele pode fugir, já que ele é um preso temporário. Não tem condenação ainda. Não tem condenação. Já fez parte da condenação em regime semiaberto. Regime semiaberto, exatamente. Desculpe, bem colocado. Ele já sai, semiaberto. Não é para crimes hediondos que têm resultado em morte. É hoje, né? Hoje a lei fala isso. Como a gente viu no levantamento do G1, a maior parte expressiva acaba voltando. Enfim, esses elementos todos, que alguns especialistas colocam, é a maneira como o governo vê. O governo, na sua maioria, pasta, Ministério da Justiça, Direitos Humanos, entende, assim como esses analistas, que não é por aí que você vai resolver o problema, que essa é uma resposta fácil. Aí a gente volta para a discussão da casca de banana. Então, significa que o governo vai vetar? Aí tem o ponto. Eleição, como eu dizia. A crise de Mossoró, que é um elemento super relevante. Eu estou conversando com os líderes do governo e eles diziam, bom, Mossoró coloca um elemento novo na discussão, né? Tem que tomar muito cuidado e muita cautela. E que está em aberto ainda, né, Júlia? Não tem um desfecho que o governo possa mostrar até aqui. Olha, fomos lá e resolvemos. Exato, e o governo apanhando, né, Renata? A oposição dizendo, ah, o governo de esquerda não sabe lidar com a questão da segurança. Então, é todo um pacote muito complicado para o governo já ir lá de primeira e resolver vetar. Tem gente, de novo, que nem no nosso assunto anterior, que a gente falava sobre Israel, tem gente que fala, não pode vetar, ou pelo menos não pode vetar tudo. Tem gente que diz, não, temos os nossos compromissos, a nossa visão de mundo tem que vetar. O fato é, o que dá para a gente dizer hoje, hoje à noite, nessa terça-feira, é que não há uma decisão do governo ainda sobre essa matéria. Eles vão esperar os ministérios, os envolvidos com o tema direitos humanos e justiça enviarem, assim que funciona, né? Enviarem suas avaliações técnicas. O governo faz a reflexão política em cima dessa avaliação técnica e aí toma a decisão. lembrando, Renata, que se houver o veto, muito provavelmente ele vai ser o quê com esse placar? Sim, derrubado. Derrubado, então você tem um desgaste. E é mais um desgaste. Júlia, muito obrigada, bom descanso para você, a gente se vê na quinta-feira. Até. A Júlia falava de Mossoró, por lá a Corregedoria afastou os responsáveis pelas áreas de segurança, inteligência e administração da Penitenciária Federal. A Força Nacional deve chegar amanhã pela manhã em Mossoró. O envio do reforço foi anunciado pelo Ministério da Justiça para auxiliar na captura de Davidson Nascimento e Rogério Mendonça. Serão 100 policiais e 20 viaturas que se somam aos mais de 500 agentes de várias forças de segurança pública que já estão à procura dos fugitivos desde quarta-feira, quando a fuga aconteceu. Neste sétimo dia de buscas, as equipes seguem monitorando estradas federais e estaduais no raio de pelo menos 15 quilômetros do presídio e também na divisa com o Ceará. Hoje, o secretário nacional de políticas penais, André Garcia, fez uma inspeção no presídio federal para avaliar se as medidas de segurança, determinadas após a fuga, foram implementadas. A Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais afastou de forma cautelar os responsáveis pelas divisões de inteligência, segurança e administrativa da Penitenciária Federal de Mossoró. Esses servidores, de acordo com a decisão, continuarão exercendo o cargo de agentes penais, mas sem chefiar os setores. Eles ficam afastados até o fim das apurações sobre a fuga. No litoral paulista, mais dois homens morreram hoje durante ações da polícia. Já são 30 mortes em 17 dias, superando assim o saldo da Operação Escudo realizada na região no ano passado. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo instituiu uma equipe de integrantes do Ministério Público para acompanhar a situação na Baixada Santista e fiscalizar a atividade policial. Agora, nós falamos de dengue. A Organização Pan-Americana da Saúde disse hoje que a situação em estados brasileiros, vários deles, é de epidemia da doença. Entre esses estados está Minas Gerais e, ao vivo de Belo Horizonte, o Hernani Fiusa nos dá um retrato da situação. Boa noite, Hernani. Oi, Renata. Muito boa noite aí a você, a todo mundo que nos acompanha. Essa afirmação da OPAS, que é o escritório regional da Organização Mundial de Saúde, leva em conta os dados do Ministério da Saúde. E, segundo a organização, é reflexo de uma situação que já preocupava no ano passado. A entidade afirma que, em 2023, houve um aumento nos casos de dengue a nível mundial, caracterizado por um crescimento significativo no número, escala e ocorrência simultânea de múltiplos surtos, espalhando-se por regiões que antes não eram afetadas pela dengue. Aqui em Minas Gerais, só esse ano, já são 20 mortes confirmadas causadas pela dengue. Outras 135 estão em investigação no Estado. O número de casos prováveis de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde, chega a 232.683. No Brasil, são mais de 688 mil casos prováveis e 122 mortes. Outra doença transmitida pelo Aedes aegypti e que preocupa aqui em Minas Gerais é a chikungunya. Dos mais de 37 mil casos prováveis no país, quase 27 mil são aqui do Estado. E das oito mortes pela doença no Brasil, a metade aconteceu aqui. De acordo com o médico infectologista, o Naito Pirambás, muitos dos sintomas são iguais nas infecções de dengue e chikungunya. Mas existem algumas que ajudam a diferenciar os diagnósticos. São duas doenças infecciosas agudas, estão todas com febre, dor de cabeça. Mas a chikungunya tem uma característica que é um pouco diferente da dengue. Às vezes, a dor articular, ela precede inclusive a febre. A pessoa pode começar com dor articular, que é só uma dor nas juntas, nas articulações, com rigidez matinal, por exemplo. E depois essa dor pode evoluir para um enxágeno, fica demaciado e um pouco vermelho, vira uma artrite. Nos dois casos de suspeitas de dengue ou chikungunya, os pacientes precisam procurar atendimento médico, principalmente quando surgem sintomas de alerta, como vômito, dores de barriga e tonteira. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, se reuniu com representantes dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e disse que estamos num momento de preocupação com a dengue no país. De fato, onde ela se apresenta com esse pico explosivo de casos, aconteceu muito cedo. Nós incorporamos uma vacina ao SUS, mas que ela é uma esperança, então ela não é, de fato, um instrumento para esse momento. Então tem que fazer apoio, ver a saúde pública, né? É trabalhar junto, reforçar a rede de saúde para atender aquelas pessoas que precisam desse atendimento, orientar a população. Hernani, muito obrigada. Bom descanso para você. No próximo bloco, a lesão que tirou o tenista Carlos Alcaraz do Rio Open. Voltamos para falar com o Renato Cury, futebol e tênis no nosso cardápio hoje. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo bom. Vamos começar pelo futebol, porque teve jogo por estadual e estreia de brasileiro na Libertadores. Conta aí. Exatamente isso. Vamos começar, então, pelo Campeonato Carioca, onde a gente vai mostrar gols, porque o Flamengo goleou o Boa Vista por 4 a 0 e, com isso, ultrapassou o Fluminense e reassumiu a liderança no estadual. Vamos dar uma olhada, então, nos gols dessa partida. A gente começa mostrando, primeiramente, o Luiz Araújo. Ele puxa para o lado esquerdo e bate firme para fazer 1 a 0 para o Flamengo, ainda no primeiro tempo, no comecinho do jogo. O Flamengo começa a construir uma vantagem ainda maior nesse cruzamento do Cebolinha. O Pedro, o artilheiro, sobe bem de cabeça e faz o segundo gol do Flamengo. E aí, no segundo tempo, só dá esse cara aí, ó. Uruguaio, Arrascaeta, dentro da área, deu um pulinho bonito ali para fazer o terceiro gol do Flamengo no jogo. 3 a 0 Flamengo. E aí, jogada de Uruguaios. De La Cruz, reforço recente do Flamengo, tocou para o também Uruguaio Arrascaeta fazer de esquerda e dar números finais para essa goleada do Flamengo, vitória por 4 a 0. Pela Pré-Libertadores, teve estreia de time brasileiro. O Bragantino empatou em 0 a 0 com Águilas Douradas da Colômbia na partida de ida da segunda fase. É a Pré-Libertadores, né? E aí tem o jogo da volta. Na próxima terça-feira, o Bragantino joga em casa, em Bragança Paulista. Também pela Pré-Libertadores, amanhã, Aurora e Botafogo se enfrentam na Bolívia. Vai ser a estreia do time carioca nessa competição. Agora vamos falar de tênis do Rio Open, onde a participação da estrela maior da competição durou minutos, Renato. Uma expectativa gigantesca, né, Renata? A maioria das pessoas que foi ao Rio Open queria ver justamente o espanhol Carlos Alcaraz, que foi finalista das duas últimas edições. Ele é atualmente o número 2 do ranking mundial. Em 2002, ele foi campeão no Rio de Janeiro. Em 2023, ele chegou à final, mas ficou com o vice-campeonato. E na edição desse ano, claro, ele era um dos favoritos. Só que ele se machucou. Olá, boa noite. A participação da grande estrela do Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul, durou apenas 18 minutos. O espanhol Carlos Alcaraz, o número 2 do ranking mundial, era o favorito contra o brasileiro Thiago Monteiro. Mas logo no terceiro ponto do jogo, Alcaraz torceu o tornozelo direito. Ele recebeu atendimento médico, chegou a voltar para a quadra com uma proteção no tornozelo, mas não suportou as dores e desistiu. O jovem de 20 anos de idade disse que vai descansar e nesta quarta-feira vai fazer um exame para saber a gravidade da lesão. Com a desistência do Alcaraz, Thiago Monteiro ficou com a vaga nas oitavas de final. E na próxima fase, vai enfrentar o também brasileiro Felipe Meligene, que venceu o argentino Pedro Caxin por 2x7x1. Bom para o brasileiro, mas frustração geral, né? Para o Alcaraz, obviamente, que se machuca, e para os brasileiros que gostariam de acompanhá-lo nessa que é a principal competição de tênis de toda a América do Sul, ATP 500 do Rio de Janeiro. Frustração geral lá no Rio Open, Renata. E ninguém quer entrar numa competição para sair dessa maneira, né, Renato? De jeito nenhum. E acho que ninguém nem quer ganhar dessa maneira, né? Exatamente. Não é legal ganhar assim. Renato, muito obrigada pelas informações. A gente se vê amanhã. Amanhã eu te de volta. Amanhã é aquele dia de você respirar fundo e narrar gols. Respirar fundo e narrar gols. Com um montão de gols da quarta-feira. Tá bom. A seguir tem o lançamento do novo documentário do Globoplay sobre o assassinato do MC da Leste. Terminou agora há pouco em São Paulo a pré-estreia da série documental MC da Leste Mataram o Pobre Louco, original Globoplay. A produção é do jornalismo da TV Globo. Mais do que uma história de um assassinato, MC da Leste Mataram o Pobre Louco, conta também a resistência do funk como expressão cultural da periferia. Muitas vezes a música na periferia, ela canta também a realidade de proximidade com o crime, com a violência. E nesse caso, a gente tem essas duas histórias que caminham paralelamente de uma forma trágica. Guilherme Belarmino idealizou e dirigiu o documentário. Ele se envolveu com a história quando foi cobrir o assassinato do MC em 2013. E descobriu que a relação dele com o MC começou muito antes disso. Eles cresceram no mesmo bairro, na periferia de São Paulo. Nós que nascemos na periferia, sabemos muito bem as condições de educação, de saúde, de segurança em que nós nascemos. Então, ver essa história de uma pessoa que nasceu no bairro em que eu nasci, com ruas de proximidade de onde a minha família morava, ver onde ele chegou e ver essa trajetória interrompida por um crime impune até hoje, essa sempre foi a minha maior motivação para nunca esquecer essa história. O documentário conta a história de Daniel Pellegrini que, como tantos jovens das periferias, teve uma infância humilde, chegou a passar fome. Foi com a música que ele conseguiu mudar essa trajetória. Se tornou MC da Leste. Mas a carreira durou pouco tempo. Aos 20 anos de idade, durante um show, ele foi assassinado num crime que até hoje, mais de 10 anos depois, continua sem solução. O grande motivo de eu ter topado essa entrevista, mano, foi a esperança imortal de reabrir esse caso, mano. 10 anos. Se nós não fizermos nada agora, não vai fazer mais nunca mais, mano. A pré-estreia do documentário Hoje à Noite em São Paulo reuniu produtores da série, amigos, músicos e parentes de MC da Leste. E a gente, o nosso intuito maior é de buscar justiça. Não é vingança, não queremos vingança, eu quero justiça. Como qualquer outro cidadão tem o direito, eu quero justiça no caso do meu irmão. Um caso tão fotografado, um caso tão filmado e não ter um desfecho, eu não saber nem o calibre da bala que matou o meu irmão, isso é vergonhoso. Eu quero justiça. Eliane Scardovelli, que também dirigiu o documentário, conta que os quatro episódios conseguem avançar na investigação do caso, que já foi paralisado duas vezes. O processo, ele foi arquivado, mas a gente deu uma bela de uma mergulhada nesse processo, são quase 900 páginas, então cada detalhe desse processo, a gente foi atrás e a gente acabou descobrindo informações novas. MC da Leste, Mataram o Pobre Louco segue a linha de outros documentários lançados pelo Globoplay. A gente acredita muito em contar histórias do Brasil para os brasileiros e, sobretudo, histórias que precisam ter suas vozes ampliadas. Então, sem dúvidas, a gente tem um DNA, a gente tem a vocação para ampliar essa luta por justiça e trazer histórias que precisam ser contadas, que as pessoas precisam conhecer e ajudar a que elas cheguem até as pessoas. O documentário MC da Leste, Mataram o Pobre Louco, estará disponível no Globoplay a partir desta sexta, dia 23. E na segunda, dia 26, aqui na Globo, você pode assistir ao primeiro dos quatro episódios da série. É logo depois do BBB, na tela quente. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau.